Oi, meu nome é Mônica e eu tô aqui pra poder parabenizar os coordenadores do evento, porque o evento tá fantástico, tudo funcionando super bem, é de posição fantástica, todas as pessoas que estão trabalhando aqui também, muito bacana, todos os estandes funcionando, então assim, e eu sou muito feliz de poder participar desse evento, primeiro no Brasil, é isso.